E o Conselho Estadual envia esta semana aos órgãos de trânsito do Estado o parecer que determina uma distância mínima entre veículos motorizados e bicicletas. O descumprimento da norma pelo motorista será considerado infração média. As ciclovias ajudam a delimitar espaços, mas na maior parte dos caminhos, ciclistas e motoristas precisam conviver no trânsito de Porto Alegre. E às vezes quem pedala acaba apertado por quem acelera o motor. É um risco, né? É um risco que o ciclista corre em função disso aí porque desequilibra. Qualquer encostão que der no ciclista ali no tráfego já desequilibra, ele perde o controle da bicicleta e vai para o chão. O Código Nacional de Trânsito prevê a distância mínima de um metro e meio do veículo para a bicicleta. Mas na prática, a fiscalização não tem como medir este fininho para aplicar a multa de R$ 85,00 e quatro pontos na carteira. Por isso, a mobilização, pelo parecer oficial do Conselho Estadual de Trânsito, que está repassando a decisão a todos os órgãos de trânsito do Estado esta semana, para mudar a forma de caracterizar a infração. Na nossa visão, inclusive, quando não acontecia isso, simplesmente levar uma multa por direção perigosa, não educava, porque muitas vezes o infrator não sabia o que ele estava infringindo. Agora, com essa regulamentação junto ao Conselho do Detran de determinar a especificação do que tipo de infração o cidadão está cometendo, ela vai ter um caráter mais pedagógico, que a nossa intenção é essa, que as pessoas param de cometer isso. A EPTC alerta para o aumento no número de ciclistas usando a bicicleta não só para o lazer, mas como meio de transporte. Na última contagem, neste cruzamento, na Protásio Altos com a Silva Só, por exemplo, foram 850 ciclistas passando no intervalo de 12 horas, no horário comercial. O parecer valoriza a fé pública do agente de fiscalização. O parecer diz que a simples observação do agente e a fé pública que ele tem, ele pode dizer ali no campo observações que a ultrapassagem do veículo não respeitou um metro e meio. Visualmente, para a pessoa entender o que significa, o veículo tem que se distanciar mais de meia pista para poder tirar esse um metro e meio de distância e ter a segurança ao ultrapassar o ciclista no canto direito da sua via. Tem que ter uma direção defensiva dos dois lados. Eu acho que cada um tem que andar corretamente como tem que ser, respeitar as leis de trânsito e o ciclista ter noção também de trânsito. Isso é convivência. Isso é convivência.